O Técnico Tite A gente fez uma decisão fundamental e o time sente, porque ninguém dormiu direito dois dias, é inevitável, então acho que nós vamos para casa com a cabeça inchada, queria ter o título, sabe reconhecer o trabalho que esse grupo teve para chegar na final o quanto foi difícil, assim como no momento que nós estamos, mas sentiu a bala, o emocional era importante e o grupo respondeu de uma forma extraordinária, eu estou muito feliz por absorver esse último jogo que foi pesado para nós, apesar da reação, apesar de todo o desempenho que teve, a garra, a gana, o coração que teve para buscar um empate no último jogo, mas trazia para esse jogo, e agora teve equilíbrio, perdeu um pênalti, foi de novo para dentro do adversário, marcou, eu falei no intervalo, ataca marcando de novo, daqui a pouco a infiltração do homem de trás vai acontecer, se a precisão da finalização ela vai acontecer, mas não expõe ao contra-ataque e nesse ponto de equilíbrio conseguiu o resultado. Tite, com relação ao mandamento da partida, o que foi decisivo para o time sair perdendo um pênalti na casa do adversário e chegar a dois gols no segundo tempo, a vitória e a liderança? O aspecto tático, técnico, individual, físico e principalmente emocional, absorveu uma final de Copa do Brasil, em dois jogos grandes, perdeu, teve a dignidade e se mobilizou para vir aqui no jogo extremamente difícil e conseguiu o resultado. Para o jogo em Quito, você conta ainda com alguma esperança na recuperação do Sandro e outra a partir de algumas atuações hoje, você pode repensar o que já teria imaginado de equipe para iniciar o jogo lá? Eu sempre digo para vocês e repito, até meio chato as minhas respostas, mas elas têm uma coerência, o grupo ele vai se estabelecer e aí você tem que ter a competição dentro do próprio grupo. Eu pego o exemplo do Álvaro e do Dani e outras situações mais que elas acontecem de utilização no transcurso do jogo do um, no transcurso do jogo do outro e aí ter o grupo forte, isso para mim é a essência, grupo forte. Você concorda que Tyson e D'Alessandro estão abaixo tecnicamente, Tite? Eu concordo que todos nós, em algum momento, quando o conjunto está forte, ele aparece, a individualidade vai aparecer quando o conjunto está forte. Eu não gosto de pontuar, eu não gosto de dizer, o primeiro tempo do Tyson foi bem, no segundo tempo a marcação melhorou, o D'Alessandro depois que fez o gol também retomou um ritmo bom, o campo era desgaste também muito grande, a pressão dos homens na frente também tinha e eu tinha e tenho que utilizar os jogadores do banco mais descansados. Isso aí tem também a força do grupo, a estratégia para o jogo pesado também, o campo pesado, grama alta, descordena, incha a perna e começa a utilizar as peças também. Lá em Quito, muitos técnicos dizem que a receita é jogar atrás da linha da bola, marcar muito e sair no contra-ataque. Se o Inter fizer isso, o Inter estará na sua característica, da velocidade. É, sim, uma das características é a transição rápida, mas é não sair também da posse de bola, senão tu vai ficar, vai e volta, vai e volta a todo lado, vai jogar exato e aí vai afogar. Vai ter também o ponto de equilíbrio e triangulação que nem teve hoje. Tite, de que forma esse resultado pode ajudar o time aí nessa disputa da Recopa Sul-Americana, já que o time tem que reverter, o que pode dizer uma grande desvantagem, porque joga na casa do adversário? Eu não digo assim uma grande desvantagem, é uma desvantagem também que nós tivemos, por exemplo, contra a equipe que vai disputar a final da Libertadores agora com os estudiantes, que nós vencemos lá e ela veio no tempo normal, nos venceu e nós vencemos a prorrogação. Então é perfeitamente reversível. Você é um técnico, Tite, que trabalha muito o lado emocional do seu grupo de jogadores. Você pessoalmente temia que pudesse haver ainda algum abatimento pela perda do título para o Corinthians na quarta-feira? As pessoas às vezes se enganam um pouquinho comigo e acham que é só emocional, não tem emocional. Muito bem emocional. Não, mas eu coloco assim que às vezes as pessoas, não especificamente, não tem emocional. É emocional se fosse um psicólogo, é treinador da equipe. Eu acredito em equilíbrio. Eu acredito que quando a equipe está sentida como estava, ela ouve do comando a qualidade que ela tem, a personalidade individual e coletiva que ela tem. Quando ela está excessivamente por cima, o técnico vai lá e puxa e mostra os defeitos que ela tem para ficar fazendo sempre o fiel da balança. Esse é o lado emocional que tem. O outro é o lado de campo. É o lado do trabalho tático, da função que tem que cumprir, da triangulação que tem que ter, da relação de conjunto. Gosto de repetir a equipe porque ela estabelece um padrão. E até aqueles que entram aí ficam mais facilitados. Voltamos ao estúdio do Troca de Passes com o Luiz Carlos Júnior. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado.